Pessoal, eu estava aguardando aqui o Arthur entrar, mas acho que a internet lá deve ter dado alguma bugadazinha, mas acredito que ele entra já já. Vou só compartilhar aqui o Sublime novamente para a gente começar a trabalhar. Se for falar, ele já está entrando aqui. Vamos lá. Olha só, na quarta-feira, eu estava exatamente com essa estrutura aqui, explicando para vocês cada uma das partes para que serve. Então, lembrando, a primeira linha, eu não tenho o DocPay, ele define qual é a versão do HTML que está se trabalhando. A linha 2, que é a tag HTML, ele define exatamente o que nós vamos trabalhar com HTML. Então, observe que ele abre aqui na linha 2 e ele finaliza na linha 10. O Header aqui, ele corresponde ao cabeçalho da página. Então, é onde, por exemplo, vocês observaram, tem aqui o nomezinho, primeira aula HTML. Aí tem esse nomezinho aqui, porque a gente não definiu ainda. Então, no navegador, o nome que a gente definiu aqui no título, por exemplo, será o nome que vai aparecer lá no navegador. Esse meta-chasset é uma codificação que a gente usa para informar o navegador que nós estamos utilizando o português Brasil. E isso daí vai ajudar onde? Por exemplo, por padrão, o idioma do HTML é o inglês. Então, se a gente não colocar isso daqui, o navegador vai entender que todo o texto, todo o conteúdo que tem aqui dentro do body, por exemplo, ele está em inglês. Então, na hora que aparecer algum característico que não tenha na língua inglesa, como, por exemplo, cedilha, acentuação, interrogação e tal, ele vai aparecer caracteres especiais, aliás, ele vai aparecer símbolos, né, como triângulos, quadrados, um monte de coisas. Isso daí as pessoas entendem como um bug, por exemplo. Porém, se o navegador já estiver atualizado, ele não vai aparecer, mesmo sem você colocar esse meta. Só que a preocupação é o seguinte, é levar em consideração que a maioria dos usuários, eles não são usuários que tenham conhecimento de tecnologia. Então, eles não se preocupam em atualizar navegador, em atualizar antivírus, não. Então, a gente tem a consciência que muitos, por exemplo, vão bugar porque eles não atualizam o navegador. E aqui no Bore, basicamente, é o que nós queremos que seja visualizado na página, né, no navegador, propriamente dito. Então, tudo que a gente queira que seja publicado, a gente coloca aqui dentro do Bore. Obviamente, a gente vai usar tags que sejam exatamente para a sua finalidade, como, por exemplo, um título, como um parágrafo, né, como, por exemplo, se eu quero criar um retângulo, eu uso um adiv, por exemplo, posso criar um retângulo, uma tag img para inserir uma imagem, e assim sucessivamente, tá? Então, deixa eu ver aqui onde é que a gente... Ah, tudo bem, vamos aqui. Olha só, digamos que eu abro a tag p, tá? A tag p, ela é a tag parágrafo, então a gente usa quando a gente quer criar um parágrafo, tá? Só que o fato da gente criar um parágrafo no HTML, ele tudo vai ficar em uma linha só, tá? Ou seja, ele vai criar sempre em uma linha só. Ou seja, dependendo do navegador, do tamanho, da largura do navegador, melhor dizendo, o texto, obviamente, ele pode ficar em uma linha só, ou ele pode quebrar automaticamente. Mas vai depender exatamente do... da largura da tela. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo, tá? A tag, vou colocar aqui BR, tá, pessoal? Porque se eu colocar, se eu abrir aqui uma tag, por exemplo, ela vai abrir como se eu quero criar uma quebra. Então, eu vou deixar só o BR aí, só para vocês compreenderem como... o que eu estou me referindo aqui. pode ser utilizada quando se deseja quando se deseja quebrar uma linha e começar em outra. não deseja iniciar iniciar cadê aqui? iniciar um outro parágrafo parágrafo tá? deixa eu colocar aqui daqui a pouco eu... pronto, vou deixar só até aqui olha só, eu vou salvar, tá? vou fazer aqui um ctrl s para a gente ver o comportamentozinho desse parágrafo desse parágrafo e depois a gente coloca, por exemplo, uma quebra, né? se for o caso tá? deixa eu ver aqui onde é que está de vocês aulas MC quarta manhã colocar aqui, ó segunda aula aí eu vou clicar aqui em salvar pronto primeiro eu vou só continuar aqui, tá? só para mostrar para vocês uma coisa mesmo que eu venha aqui e tecle enter porque na lógica, lá no urd, por exemplo se a gente teclar enter a gente tá iniciando um parágrafo então se eu vim aqui, por exemplo não não possui atributos não possui atributos e é chamado de tag parente não haver olha só olha só observa que eu teclei enter aqui depois do nomezinho parágrafo mas no navegador vou abrir aqui só para mostrar para vocês o fato de eu teclar enter não quer dizer que eu vá criar um parágrafo no HTML a questão do do tecla enter ele não influencia em nada, tá? deixa eu só abrir aqui então nesse caso eu já posso adiantar que para a gente é fazer com que aquele texto ele seja quebrado vai ter vai ser necessário eu utilizar uma tag br exatamente para dizer o seguinte ó nesse ponto aqui eu quero que o conteúdo ele venha para baixo por exemplo ó se vocês observarem aqui ó se vocês observarem aqui tem o ponto que foi onde eu teclei enter lá no sublime mas observe que ele não surtiu efeito nenhum o fato de eu teclar enter tá? e como eu falei esse texto aqui ele vai se ajustando a largura do navegador por exemplo vou diminuir aqui a largura do navegador observe que agora ele quebrou mas ele quebrou porque ele está se ajustando ao navegador tá? então não existe ó tá vendo aquela quebra ou seja não existe o parágrafo em si né? a quebra de parágrafos como é que eu faço para criar uma quebra de parágrafos? então digamos que aqui ó depois de um nomezinho parágrafo eu quero simplesmente quebrar eu quero iniciar esse não possui atributos e a gemar tal eu quero iniciar ele em uma nova linha independente da largura do navegador então vem aqui ó coloco a tag br coloco uma barrinha no final tá? e fecho a tag tá? olha só o que vai acontecer aqui ó fazer um ctrl s vou atualizar a página então observe que ele quebrou agora o parágrafo então no html todas as vezes que eu quero começar um conteúdo em uma nova linha tá? eu vou ter sempre que usar a tagzinha br para que isso aconteça tá? então mesmo que eu por exemplo diminua o tamanho da janela aqui ó mas a quebra ela sempre vai existir tá? então isso daí a gente usa obviamente para formatar o texto definir quem vai ó quando vai iniciar uma nova linha ou não então a gente faz essa configuraçãozinha aí tá? observe que ele se ajusta aí ok? deu para entender? tranquilo e a Joelma falou que a tela está travada pessoal Vitor Arthur tá travado para vocês também ou? não tá normal tá normal né Joelma então é aí deixa eu só conferir aqui minha internet aí na quarta-feira estava chovendo bastante aqui choveu o dia inteiro é aí ficou os problemas de energia né ah beleza Joelma estava olhando aqui mas estava de boa deixa eu ver aqui que eu acho que eu esqueci acho não eu esqueci de chamar o Isael deixa eu chamar aqui o Isael só um instantezinho tá? deixa eu ver se eu acho que o Instagram, aliás o Isael vamos ver se ele vê ali eu acho que está sem internet Ah deixa eu ver aqui ok Joelma repito sim então aqui Joelma observe que para quebrar uma linha ó eu só adicionei uma tag br até embaixo aqui ele já vem informando ó não possui atributos e é chamada de tag solitária por não haver o fechamento tá? se eu colocasse aqui por exemplo sem essa barra ele também eu acho que ele vai funcionar aqui de boa vamos testar ele aqui ó tá vendo ó ele funciona também mesmo sem a gente colocar aquela barra então se você quiser só usa só a tag br de boa e ele vai funcionar então o fato da gente teclar enter não quer dizer que o conteúdo vai iniciar em uma nova linha não tá? para o conteúdo iniciar em uma nova linha a gente tem que usar a tag br tá? outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte questão de formatação digamos que eu queira colocar esse nomezinho aqui ó br eu quero colocar o negrito por exemplo tá? eu posso vir aqui ó antes do br colocar a tag b tá? e no final inclusive ó um uma um macetezinho aqui ó quando você fechar a tag aqui e colocar a barra automaticamente ele já finaliza para você sem precisar que você digite tudo tá? então para definir o br aqui eu já coloco aliás para definir o negrito eu já coloco um br tá? vamos ver agora como é que fica aqui vou atualizar e observe que o br ele já ficou destacado já ficou bonitinho lá tá? já ficou em negrito então seria essa questão aqui do texto ok pessoal? deu para entender aí? como é que funciona? sim professor fácil né? tranquilo pessoal eu uso também a tag br e vocês vão ver é por exemplo eu vou criar um novo conteúdo aqui abaixo tá? quando eu por exemplo se eu chegar aqui e digitar por exemplo a nova tag que a gente vai usar aqui como criar listas vai ficar o conteúdo muito próximo então o que é que eu faço geralmente para separar um conteúdo do outro tá? ou eu coloco uma linha na horizontal tá? ou eu simplesmente coloco também uma tag br então a br ele cria um espaçamento entre um conteúdo e outro aí você diz se eu quiser colocar dois eu posso posso tá? olha lá tecla enter e eu posso começar aqui abaixo isso para os dois conteúdos não ficarem muito próximos então eu vou utilizar bastante isso na nas aulas tá? outro detalhe digamos que esse br aí corresponde a uma tecla enter né? de você tecla enter na página 19 do livro se vocês forem seguindo aí comigo ele fala de listas né? e o que seria listas? no word a gente entende como marcadores e numeração então listas é quando a gente vai criar obviamente uma lista mas a gente escolhe qual vai ser o tipo dessa lista ele vai utilizar marcadores que a gente chama de lista não ordenada ou seja não existe uma ordem então por isso os marcadores eles serão marcados como por exemplo um asterisco uma bolinha né? então seria por exemplo uma setinha então a gente inclusive pode personalizar uma imagem se for o caso então seria os marcadores através de uma lista não ordenada né? não existe uma ordem e existe também o as listas ordenadas que seria basicamente quando a gente usa o que? um número então primeiro segundo terceiro quarto ou um dois três ou a b c d né? ou poderia ser em algarismos romanos por exemplo primeiro segundo terceiro quarto e assim sucessivamente então existe duas maneiras da gente trabalhar com com lista tá? então uma lista ordenada que é quando a gente usa números ou letras e a lista não ordenadas quando a gente usa digamos caracteres como o setinha, asterisco, bolinha e assim por diante tá? então pra gente criar uma lista basicamente a gente vem aqui por exemplo vou criar aqui um h2 tá pessoal só pra colocar aqui ó lista não ele colocou aqui junta né? então vou colocar aqui lista não ordenada tá? pra gente criar uma lista não ordenada nós vamos utilizar o seguinte nós vamos utilizar a tag ul tá? posso adiantar o seguinte lista quando a gente quer criar uma lista não ordenada a gente usa ul quando a gente quer criar uma lista ordenada a gente usa ol tá? então ul para lista não ordenada e ol para listas ordenadas e pra gente criar cada itemzinho da lista a gente vai usar a tag li tá? tá? tanto pra ul quanto pra ul então ul a gente abre e a gente informa que vai ser uma lista e a gente coloca os itens da lista quando a gente vai criar uma lista ordenada então a gente inicia com ol e a tag li também pra colocar cada itemzinho da lista então digamos que eu coloco aqui por exemplo deixa eu ver aqui eu vou seguir aqui esse o que tá no livro aliás eu estou sem criatividade vamos lá elemento 1 aí uma dica que eu posso falar pra você é o seguinte muitas vezes vai necessitar que o conteúdo que você vai trabalhar são conteúdos semelhantes pessoal vocês podem ganhar tempo só fazendo isso aqui ó ctrl c aí vem aqui ó ctrl v tá? então por exemplo 2 ah eu quero mais um por exemplo ctrl v aqui embaixo 3 tá? ah eu quero outro então por exemplo 4 e assim sucessivamente pra não precisar você ter que digitar tudo do zero né? tudo na mão no celular é que dificulta um pouquinho mais essa questão do copiar e colar mas no computador por exemplo isso facilita muito né? então vocês vão ver que html css ele só não torna isso não é mais complicado porque existe essas possibilidades da gente copiar, colar, copiar, colar então tem muito reaproveitamento de código inclusive tá? não vai precisar a gente digitar 100% da página não vai ter muito copiar e colar tá? então por exemplo vou salvar aqui observe que não tem muito mistério pra se criar uma lista ordenada eu acho que a confusão mesmo é só de lembrar que o L é pra lista não ordenada e o L é pra listas ordenadas então vou salvar aqui e vamos ver aqui como é que fica tá? observa que eu criei, primeiro observe que existe uma distância entre um conteúdo e outro se por acaso eu apagasse esses dois BRs aqui ó vou apagar só pra vocês verem aqui como é que fica ó observe que ele ficaria muito próximo um conteúdo do outro ó então eu uso esse essa praticazinha de dar um colocar uns BRs aí exatamente pra não ficar tudo junto né? tá? embora até separou demais não acho que um só resolveria mas observe que ficou uma lista não ordenada então ficou com as bolinhas tá? a possibilidade da gente formatar esses marcadores aqui da gente escolher outros tipos de marcadores aí fica a cargo do CSS que é o que a gente ainda vai ver nos próximos módulos tá? mas nesse caso aqui observe que a lista está pronta tá pessoal? deu pra entender aí a respeito dessa lista não ordenada hein pessoal? deu beleza tá? vamos lá, vamos continuar aqui vou voltar tá? vou teclar enter e vou fazer a mesma coisa vou colocar um outro BR aqui só pra não ficar as duas listas próximas vou colocar por exemplo outro H2 tá? e uma coisa pessoal falando vocês vão ver muitas vezes a gente falando sobre HTML semântico tá? e o HTML semântico é quando a gente usa basicamente uma tag que é própria pra aquela determinada finalidade ou seja, a gente não ficar com gambiarras né? então no... no... nas técnicas de SEO por exemplo aconselha-se que em um documento a gente tenha apenas um H1 mas o H2, o H3, o H4 ele pode ser repetido sem problema nenhum então por isso que eu estou utilizando aqui o H2 e vou usar o H2 novamente tá? mas assim aí você vai dizer ah professor se eu colocar uma H1 uma vez se eu for colocar outra vez vai dar erro não pessoal visivelmente você não tem diferença nenhuma ou seja, você vai ver perfeitamente é só uma questão que de acordo com as regras não é uma coisa certa né? não é uma coisa correta então eu vou colocar aqui ó lista ordenada lista ordenada o... a continuidade aqui ó a única diferença é essa daqui ó é OL tá? então ó OL apesar que ó eu digitei ali mas tecla do ENTER já me ajuda aqui já facilita mais rápido então dentro do OL eu vou fazer a mesma coisa ó vou abrir a tag LIE tá? a mesma estrutura então a única coisa que muda é exatamente só o OL e OL é a única coisa que muda e digamos que agora aqui eu coloco cadê? lista ordenada aliás, vou fazer o seguinte aqui pra gente ganhar tempo tá? vou selecionar isso daqui ó fazer um CTRL C e aqui dentro eu faço um CTRL V porque eu sei que é a mesma coisa tá? então ó vou fazer um CTRL S vou fazer novamente aqui vou lá no navegador atualizo e observe que ele muda tá? então um que tava as bolinhas que a Alexandre não ordenada e o outro que agora ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis e assim sucessivamente tá? então seria as listas ordenadas tranquilo pessoal? deu pra entender aí a diferença de listas ordenadas listas não ordenadas hein pessoal? hein pessoal? vamos lá Joel me entendeu Vitor entendeu beleza então assim o que que faz pessoal o HTML ele ser difícil né? é a o não praticar tá? quando você não pratica quando você não pratica quando você não pratica realmente é algo que vai digamos dificultando observe que a gente tá fazendo aqui uma parte bem bem simples né? bem prática que não há dificuldade aí se você deixar pra praticar lá na frente aí é onde vai aparecer as dificuldades porque você vai ter muita coisa a fazer tá? então fica a dica aí comecem a praticar pra que o conteúdo não fique difícil pra vocês tá? vamos lá o que que a gente vai fazer agora? é nós iremos trabalhar com imagens tá? e eu gostaria que vocês tivessem uma atençãozinha mais porque é algo que os alunos tem tem dúvidas por exemplo eu vejo alunos que tá terminando o curso ou que viu HTML que já tá no final do CSS e diz professor eu tenho dificuldades em inserir uma imagem numa página vocês vão ver que a dificuldade basicamente é no local onde você vai guardar por exemplo na aula passada eu já criei essa estrutura aqui ó por exemplo uma pasta CSS uma pasta IMG que é a abreviação de imagem tá? uma pasta música e outra pasta vídeo exatamente pra gente colocar os nossos itens tá? de acordo com o nome da pasta então por exemplo eu vou aqui em imagens aliás vou aqui deixa eu voltar aqui porque fica mais fácil vou aqui em downloads que eu sei que tem algumas imagens tá? tem aqui algumas imagens deixa eu pegar uma aqui vou pegar essa daqui tá? vou levar ela pra dentro da pasta IMG tá? então olha bem aqui qual é a dificuldade que os alunos têm deixa eu ver se ele vai aqui pronto agora foi deixa eu mostrar aqui qual é a dificuldade que os alunos têm vou até colocar uma lupa aqui pra aproximar aí de vocês pra ver se vocês compreendem melhor olha só eu tenho essa imagem aqui é pra que eu possa inserir essa imagem na página pensem vocês num site que não tenha imagens né? como é que ele vai ficar só cores então se você abrir qualquer site vai ter imagens é o que o que deixa o site mais interativo tá? então o uso da imagem ela é importante e eu digo até obrigatório tá? então a primeira coisa a gente vai ter que saber que essa imagem ela está guardada aqui ó dentro da pasta IMG é a primeira coisa que eu devo saber tá? segunda coisa segunda coisa que as pessoas se confundem por exemplo eu baixei essa imagem da internet e já perceba que ela me deu um nome muito grande por exemplo ideia posto foto imagem frases tal Facebook Instagram Salão do Beleza tal pessoal esse texto aqui ele é essencial tá? porque esse nome que a gente coloca aqui é o que vai facilitar as buscas por essa imagem por exemplo lá no seu por exemplo lá no Google então se você posta essa imagem no seu site e alguém tá procurando como é que as pessoas vão encontrar essa imagem por exemplo na internet? como é que as pessoas vão chegar até essa imagem? através de uma dessas palavras-chave aqui ó por exemplo ideia de post foto imagem frase tal eu posso só que assim na minha opinião aqui ele tá muito grande porque ele gerou muita coisa o que você pode fazer pra facilitar a sua vida ó você faz deixa eu ver se ele vai eu vou renomear olha o tamanho pessoal do post aqui ó digamos se eu vou colocar aqui ó post tracinho pet por exemplo post pet tá? se eu colocar esse nome nele vai ficar mais fácil na hora de eu de eu chamar ele lá eu digo que é chamar tá? de chamar essa imagem lá no no HTML por exemplo post deixa eu ver caiu a internet eu acho deixa eu ver aqui não tá de boa tela preta tela preta pessoal tá tela preta pra vocês também é só pra o Victor voltou voltou delícia não vai me falando aí porque eu paro na hora tá? deixa eu ver aqui que tem uma mensagenzinha tá normal cara só você Victor vamos lá olha só então tem muita gente que olha aqui a descrição dessa imagem vai lá no HTML e digita aí tá pequeno tá fácil de você lembrar agora imagina se tivesse tudo aquilo que tava agora há pouco ou seja uma grande quantidade de textos se você esquecer uma letra a imagem não aparece lá tá? então olha só o que é que eu recomendo independente desse nome ser pequeno ou grande tá? você pede pra renomear observa que o texto aqui ele já ficou selecionado tá? ele já fica selecionado aí eu pressiono CTRL mais a letra C tá? então CTRL mais C eu já copio esse texto então não corre o risco por exemplo de eu de eu digitar uma palavra errada lá tá? então a primeira coisa que eu dou o dica aí pra você facilitar é isso outra coisa que você deve observar quando você para o mouse em cima da imagem observa que ele tem o seguinte é o tipo de item então arquivo JPG tá? ou seja JPG traduzindo você vai precisar saber do do nome da pasta onde está a imagem você precisa saber do nome da imagem e você precisa saber do tipo da imagem são três coisas que você tem que fazer pra inserir uma imagem lá tá? então vamos lá o nosso arquivo pessoal a tela tá travada pra vocês? não? ou tá normal? tá normal tá normal né? beleza então olha só aqui ó o arquivo que a gente tá trabalhando é esse daqui ó segunda aula HTML tá? então pra ele se ele tá aqui e ele quer abrir a imagem ele vai ter que abrir a pasta imagem por isso que eu falei que você tem que saber o nome da da pasta tá? e em seguida abrir o arquivo então esse caminho aqui é o que a gente vai colocar lá no no sublime tá? é o que a gente vai colocar no sublime vamos lá vamos ver aqui como é que a gente faz ó primeiro eu vou vir aqui abaixo tá? eu vou colocar uma tagzinha img tá? essa tag pessoal img ela não tem nenhuma referência ao nome da pasta lá não tá? isso daqui é uma tag nativa do HTML e ela não tem referência com o nome da página que eu que tá lá coincidentemente as duas estão img mas uma não tem nada a ver com a outra esse SRC ele ele é um uma um atributo tá? então lembrando que atributos são informações complementares tá? é um atributo onde ele tem por objetivo você é você informar qual o caminho da imagem que você quer inserir então se você abrir uma tag imagem aqui na aqui dentro desse aspas tá? você vai ter que colocar o caminho então por exemplo qual é o nome da pasta onde tá guardado lá a imagem? vocês podem me falar? hein pessoal? começa com img img não é isso ó img barra aí aqui dentro pessoal eu coloco não entendi pode continuar beleza Joelma valeu ó img aí agora eu coloco o nome do arquivo tá? por exemplo postpet ponto o tipo do o tipo de arquivo vocês lembram aí qual é o tipo do arquivo? hein pessoal vocês lembram aí qual qual é o tipo do arquivo dessa imagem? J J J J J J JP 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 pessoal é só isso que eu devo colocar tá? apenas isso não tem mistérios pra eu pra que eu possa colocar essa imagem aqui vou salvar tá? vamos ver se ela aparece lá no navegador ó vou atualizar aqui e observe que a imagem ela já veio aqui ó observe que ela já está aqui no navegador aí você vai dizer professor mas o tamanho ficou grande tem como diminuir? tem é possível você diminuir essa imagem utilizando o próprio HTML ou utilizando o CSS existe duas formas de você poder diminuir por exemplo eu posso colocar aqui ó esse nomezinho quer dizer largura então digamos que eu queira colocar aqui ó 400px no exemplo 400px tá? e eu posso colocar por exemplo altura eu posso dizer que ela também vai ter 400px pronto eu vou salvar vamos ver aqui eu não tenho muito o hábito de utilizar isso dentro do HTML não geralmente eu faço no CSS e observa que é... a imagem ela já reduziu ficou um quadrado ou seja 400px por 400px tá? e eu trouxe a imagem aqui pra o pra o navegador tá? vejam que é uma coisa muito simples de se fazer tá pessoal? é só você colocar a imagem tá? e você consegue certo? ou seja, eu vou colocar lá o caminhozinho beleza? deu pra entender Vitor, Joel, Martur deu pra entender? sim é bem fácil aí o que acontece existe algumas possibilidades de a gente trabalhar com imagens por exemplo deixa eu mostrar aqui uma outra forma pra vocês eu vou colocar aqui um download deixa eu pegar outra imagem aqui vou pegar umas imagens bem feias que eu tenho aqui que são uns cachorrinhos que eu tava montando um site com os alunos pegar esse daqui e digamos, pessoal, ó digamos que às vezes tem alguém que é meio desorganizado e ele coloca a imagem dentro da parte principal, ó ele coloca ah, essa imagem aqui é diferente deixa eu pegar outra imagem ela iria, tá pessoal? é só pra ficar mais fácil aí pra compreensão de vocês ó tem gente que coloca a imagem aqui dentro, pessoal, ó tem gente que coloca a imagem vou até apagar esse vou colocar só o nome cachorrinho, tá? só pra ficar mais fácil aqui um outro cachorrinho pronto então, tem gente que coloca ela aqui se ela tiver observa bem se a imagem estiver no mesmo local do HTML a forma já é outra, tá? ele já muda um detalhezinho aí por exemplo eu vou só pedir pra renomear vou copiar aqui eu já sei que esse arquivo é png ele não é mais jpeg, tá? então, ó como é que eu vou fazer aqui, ó digamos que eu queira inserir outra imagem aqui abaixo então, eu vou colocar, ó img tá? e dentro desse src eu já coloco direto o nome do arquivo por exemplo .png tá? por que eu coloco isso daí, pessoal? ah, você vai dizer professor, e a pasta imagem? por que não precisou colocar? não precisou colocar porque a imagem cachorrinho não tá dentro da pasta imagem ela tá dentro do mesmo diretório do HTML então, não houve não há necessidade de você colocar mais o a pasta img aí você vai dizer ah, professor, é mais fácil assim talvez seja mas a questão é que vai ficar muito desorganizado porque vai ficar todos os arquivos misturados e tal observa que nós temos lá a imagenzinha, ó tá vendo que tem lá a imagenzinha? olha só talvez foi até mais fácil pra você inserir mas como eu tô falando não vai tem a necessidade aliás você não não organiza os seus arquivos tá? e isso, por exemplo não é um HTML semântico tá? então é aconselhável essa primeira esse primeiro formato aqui, tá? esse primeiro formato é a forma mais aconselhável de você trabalhar com HTML professor, existe outra forma? pessoal, existe outra forma por exemplo, tá? eu vou abrir o Google aqui eu posso pegar um arquivo por exemplo uma imagem diretamente da internet posso por exemplo vamos colocar aqui vamos colocar vou colocar aqui cachorro, por exemplo já que a gente começou a colocar ele vou pesquisar aqui por imagem, tá? ó digamos que eu vou pegar esse cachorrinho aqui por exemplo o Lulu da Pomerang ó então digamos que eu queira inserir essa imagem lá mas eu não quero salvar essa imagem como é que eu vou fazer primeiro? ó, vou clicar com o botão direito eu posso, por exemplo aqui pessoal ó, copiar o endereço do link da imagem eu posso fazer isso direto ou se você preferir você pode vir aqui ó, abrir a imagem uma nova guia observa que ele já abriu a imagem uma nova guia e você observa que ele já dá o link aqui em cima ó, tá vendo? ó, então eu vou selecionar o linkzinho aqui vou fazer um um ctrl c eu vou clicar em copiar e lá no html ó vou abrir outra tag img tá? e aqui dentro não precisa eu só colar aqui aquele link ó vou só colar o link não precisa, por exemplo eu colocar a pasta não precisa eu colocar por exemplo o nome do arquivo não precisa eu colocar o tipo de arquivo tá? ó, vou salvar vamos ver se ele já aparece lá no navegador ó, vou atualizar ele apareceu aqui abaixo tá? então observa que ele já apareceu aqui abaixo aí você vai dizer professor, tem como eu editar essa imagem por exemplo aumentar, diminuir posso só você chegar aqui na frente e colocar aquilo que a gente usou agora há pouco digamos que eu vou colocar aqui ó uma imagem seis é seiscentos de largura por exemplo seiscentos pixels tá? por quatro quatrocentos de altura ó fazer um ctrl s ó vamos atualizar aqui e observe que eu já diminui a imagem já encolhi a imagem tá? então você faz ela da mesma forma observe que você vai ter resultados iguais três formas de você inserir uma imagem vai ter o mesmo resultado mas agora vamos lá o contra né? primeiro quando você insere uma imagem a partir de um link tá? suponhamos não é aconselhável primeiro né? dependendo da situação não é aconselhável suponhamos que você adicionou esse link aí então se há essa pessoa que desse site por exemplo esse odia.ic.com.br por exemplo se ele remover essa imagem do site dele ele remove do seu também então assim você tem uma imagem no seu site mas você não é responsável por ela então você coloca uma imagem que você tá achando ela legal é melhor você salvar ela fazer as edições que você desejar no seu no seu site tá? e e ficaria mais fácil tá? porque se a pessoa que mudar uma letrinha desse endereço ou botar em um outro local ou mudar o nome do arquivo ou por exemplo remover a imagem ela ferrou com você ela tirou a sua imagem do ar tá? então sem dúvida a parte mais recomendada é essa primeira é a forma mais correta de você trabalhar com imagens tá? outro detalhe que vocês podem fazer o que também aconselhava essas imagens que a gente tá salvando aqui não são imagens adequadas tá? não são imagens adequadas pra gente trabalhar no HTML o correto seria você pegar uma imagem levar pro Photoshop então se você já sabe qual é a largura da imagem que você vai usar um exemplo lá 600 pixels você já cria um arquivo no Photoshop com a largura de 600 por exemplo por 400 pixels tá? e aí na hora de salvar tem um tipo de arquivo que ele é próprio pra você publicar que é o PNG24 ou o GIF por exemplo tá? são dois arquivos a gente vai ver no Photoshop quando vocês forem ver o módulo de Photoshop a gente vai ver como produzir essas imagens aí tá? então é a forma mais adequada aí você vai dizer professor e se a gente salvar a imagem direto na internet ir lá e publicar primeiro você tá usando o trabalho de alguém já não começa certo tá? segundo a imagem ela não é apropriada geralmente ela é muito grande tá? o tamanho do arquivo é muito grande o que vai deixar o seu site por exemplo lento tá? vai deixar o seu site lento exatamente pelo excesso de informações tá pessoal? entenderam aí? por exemplo eu posso também fazer isso aqui ó um BR e outro BR olha só deixa eu salvar aqui ainda tem mais coisas pra gente ver de imagens olha lá cada uma já ficou um abaixo da outra não ficou tudo tudo na sequência tá? tá dando pra entender pessoal aí Vitor disse que sim Joel, Martu tá entendendo aí? tá dando pra entender professor beleza tranquilo lembrar sempre de perguntar tirar dúvidas tá? então primeira primeira parte aí agora vem uma parte também muito importante da gente trabalhar com imagens no HTML que é exatamente a gente colocar atributos ou seja a gente atribuir valores a a imagem tá? a gente atribuir valores a imagem como é que como é que acontece? existe um módulo que vocês vão ver que ele é chamado de técnicas de CEO as técnicas de CEO são boas práticas de desenvolvimento e que você utilizando essas boas práticas o seu site ele tende a aparecer como principal resultado de busca do Google tá? o que valoriza muito o site e na página 23 por exemplo se vocês estiverem com o livro ele vem alguns atributos como por exemplo como alt como título tá? o SRC ele já tem aqui até discriminando por exemplo o SRC este atributo é responsável do elemento imagem isto ocorre porque é possível inserir uma imagem em um documento HTML sem o uso do conjunto do elemento com este atributo confundiu mas é só para você linkar criar definir o caminho que o caminho da imagem tá? o local que está a imagem basta vocês entenderem isso daí mas vamos lá nós temos uma um outro atributo tá? lembrando que atributos são informações extras então uma pessoa ela é alta ou baixa é um atributo é uma pessoa por exemplo gordo ou magro é outro atributo né? ela é loira ou morena por exemplo né? então é outro atributo ah ele é por exemplo vamos colocar aqui muito legal ele é outro atributo então quer dizer atributos ele serve pra pra gente passar informações extras tá? no HTML é a mesma coisa então existe um atributo chamado de alt tá? o alt é uma uma descrição da imagem tá pessoal? porém essa descrição ela não é visualizada por nós tá? esse alt é uma informação apenas pra gente informar o Google o seguinte Google se alguém tiver pesquisando por a imagem tal eu tenho é essa então tende ao Google dar a sua imagem como resultado de busca tá? afinal é dessa forma que a gente chega por exemplo a esses resultados aqui ó deixa eu fechar aqui e mostrar pra vocês tá? então por exemplo se eu coloquei o nome cachorro quer dizer que todas essas imagens aqui é usou no atributo da imagem o nomezinho cachorro foi porque que eu foi exatamente por isso que eu utilizei por exemplo se alguém usar alguma imagem de cachorro e colocar uma descrição carro por exemplo a única forma de eu encontrar a imagem é usando o termo de busca lá no Google carro tá? então quer dizer eu vou colocar as descrições aqui tá? então dentro desse alt eu vou colocar aqui ó é por exemplo post vou colocar aqui ó inclusive eu posso colocar várias descrições tá? post posso colocar posso colocar uma vírgula posso colocar cachorro um exemplo posso colocar dog um exemplo tá? então eu posso fazer algumas descrições que as pessoas podem achar essa imagem por exemplo deixa eu olhar e lembrar aqui qual é a imagem ah tá por exemplo eu posso colocar aqui ó dog eu posso colocar a dot é detalhe tá? evitar de usar os espaçozinhos aqui ou seja adote um um pet um exemplo então essas palavras aqui ou esse essa descrição que eu fiz aqui tá? ela serve exatamente pra quê? pra que as pessoas possam localizar essa imagem no Google e ela não mostra pra gente tá? ela não fica visível pra gente agora uma um outro atributo que é o título tá? o título sim isso daqui ele vai aparecer pra usuário final porque ele vai aparecer como legenda tá? então por exemplo eu vou colocar aqui ó adote um pet por exemplo cadê aqui? não perdi aqui ah adote adote um pet por exemplo vou salvar tá pessoal? vou salvar vamos ver agora como é que ele ficou aqui ó primeiro aquela descrição lá do cachorro e tal observe que ele não aparece mas se eu parar o mouse em cima da imagem observe aí que aquele nomezinho adote um pet já apareceu eu poderia se for o caso ó também aqui por exemplo adote um pet eu poderia colocar assim um exemplo vou colocar aqui um espaço tá? vou colocar 182 um ponto tracinho 99999 tracinho 9999 um exemplo tá? então se o cara tá acessando lá o site parou o mouse em uma imagem vou atualizar né? observe que já aparece adote um pet e já coloca o contato da da do local onde onde faz a doação dos pets tá pessoal? então quer dizer observe que os outros não tem legenda tá? não tem nada então o outro tá lá puro então é aconselhável que a gente faça essa descriçãozinha aqui da imagem ok pessoal? tranquilo? deu pra entender aí como é que como é que a gente trabalha aqui com com imagens no HTML? sim ok hoje vocês vão ter exercícios pra fazer tá? pra vocês fazerem me enviar vamos lá olha só na na página 23 foi exatamente essa parte de você inserir imagens detalhe viu pessoal eu eu sou muito detalhista eu quero sempre mostrar pra vocês o máximo o que eu sei fazer eu gosto de mostrar por exemplo se vocês estiverem acompanhando com o livro aí ele só tá mostrando apenas uma forma de você inserir uma imagem que é a primeira tá? eu acrescentei com os demais então por exemplo geralmente os professores aí passam cinco aulas de HTML eu geralmente vou pra nove, dez se for se eu vejo que a turma está bem interessada eu até prolongo pra gente ver detalhe por detalhe tá? então eu sei que é muito importante não é uma coisa que vocês tem tanto hábito de trabalhar então eu tento mostrar todos os detalhes para ajudar vocês tá? então vão me perguntando vão tirando dúvidas que a gente vê mais coisas ainda vamos lá continuando aqui ó na na página 24 tá? vem agora uma forma da gente trabalhar com links e o que é um link? é quando a gente clica em uma em uma imagem ou um texto e ele vai lhe direcionar para um outro local tá? links é isso daí então digamos que eu venha aqui ó é... por exemplo vou colocar ele mais abaixo aqui ó um exemplo tá? digamos que eu vou colocar ele aqui mais abaixo primeiro a tag para a gente criar um link é a tag A tá? a tag A ela serve para a gente criar um link aqui entre aspas a gente vai definir qual é o nome desse link tá? a gente vai definir o endereço por exemplo eu vou colocar aqui o nomezinho saiba mais por exemplo ó saiba mais cadê aqui? vou colocar esse aqui colocar uns sinaizinhos de mais aí e tal então aqui dentro dessas aspas a gente define o caminho onde a pessoa vai encontrar essa informação tá? então digamos vou voltar aqui na internet vou procurar algum sitezinho aqui por exemplo só para a gente deixa eu ver aqui viu deixa eu ver aqui um um ah do Iguimor que achou que testou positivo para um tipo de ah pessoal é onda viu deixa eu pegar outro colocar aqui a dot vou 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 pegar essa imagemzinha aqui vamos ver para onde ela direciona para a gente e a gente coloca ele lá só para vocês verem o quanto é fácil vamos lá digamos que eu vou usar pessoal esse linkzinho aqui ó eu vou clicar aqui nesse link tá? vou fazer um ctrl c vou voltar aqui e dentro desse hr hr o hr ele é semelhante ao src tá? só que o hr aqui ele é utilizado para links então aqui a gente coloca o endereço onde vai levar a pessoa vou fazer um ctrl v e você observa que tem muita coisa aqui naquilo acrescenta por exemplo o http o https dois pontos barra barra isso daqui é algo obrigatório para um link por exemplo se eu colocar só o www canal da foto .com.br um exemplo não vai funcionar esse link tá? então obrigatoriamente todo link ele vai ter que ter um http dois pontos e tal isso é também para sites externos tá? para páginas externas observação para páginas internas não precisa por exemplo se você quer abrir uma outra página daqui a pouco eu mostro então não vai precisar colocar esse http não daqui a pouco a gente vê isso daqui tá? vou salvar ok? vou salvar vamos lá vendo o navegador vou fechar aqui vou fechar aqui também vou atualizar e lá abaixo vai aparecer aqui o nomezinho saiba mais tá vendo? tá aparecendo o nomezinho aqui saiba mais quando eu clicar olha para onde ele vai olha ele vai abrir uma nova página que é exatamente aquela que eu peguei o link tá? observe que ela já me direcionou para uma nova página inclusive não agora mas mais na frente é... deixa eu ver aqui ah tá eu acho que já é aqui mesmo vamos lá tranquilo deixa eu ver só um aqui um detalhe tá? então você observa que ele já direcionou melhor que ele já abriu a página inclusive ela abriu no mesmo na mesma página tá? ela atualizou nesse caso esse aqui é o padrão a gente usa mais para links internos isso daqui se trata de um link externo ou seja que direciona para fora do site então é aconselhado que se abre uma página a parte tá? então quando for links externos a gente usa uma página a parte como é que a gente faz isso daqui ó? a gente vem aqui tá? ó depois das aspasinhas ou seja, depois do do link aliás, depois da é... depois do link eu venho aqui atributo esse... aliás, insiro esse atributo target e nós temos alguns valores de atributos que nós podemos inserir por exemplo na página 24 ele fala do bank tá? que é utilizado para abrir um link em uma janela a parte nós temos o self se a gente colocar o self vai acontecer a mesma coisa então é o padrão nós temos o parente que é um arquivo novo será carregado sobre a janela que estamos trabalhando e o top o arquivo será carregado em uma página completa sem a presença de frames ou... eu não lembro essa partezinha aí do... dos frames ou iframes mas vamos lá digamos que eu coloque aqui ó underline é... blank eu acho que é assim escrito deixa eu só conferir aqui blank é assim mesmo olha só eu vou salvar tá? e vamos comparar aqui a diferença tá? vou atualizar tá? para ele já mostrar observa que na parte superior eu só tenho apenas o arquivo lá o segunda aula html vou clicar aqui no saiba mais ó... quando eu clicar observa que agora ele abriu uma nova guia tá pessoal? ó... abriu uma nova guia eu continuo com a segunda aula e agora ele abriu uma nova guia por exemplo tá? então eu tenho aí duas guias diferentes pra... se for o caso então geralmente nós utilizamos isso daqui pessoal ó... quando o link é externo tá pessoal? quando o link é externo ok? deu pra entender essa parte aí de links pessoal? compreenderam aí essa parte aí de links? sim e aí Arthur, Joelma Arthur, Joelma deu pra entender a parte de links? deu beleza valeu Arthur valeu Joelma tá? então isso daqui é pra links externos aí digamos que você diga o seguinte pessoal professor, como é que eu faço pra criar por exemplo, pra link interno um exemplo ó... eu tô aqui ó... nesse arquivo aqui ó... segunda aula html como é que eu faço pra linkar essa página aqui? que é isso que é um site um site pessoal é um conjunto um conglomerado de páginas então por exemplo você pode criar a primeira aula é... primeira aula segunda aula terceira aula quarta aula então existe uma página principal que a gente chama de index e essa página ela direciona você para as demais é assim que funciona o site a gente viu ali como usar links externos pra gente usar o link interno tá? é ainda mais fácil por exemplo vamos lá é... eu vou deixar ele aqui tá pessoal? vou só... só criar aqui um outro eu vou até colocar um brzinho aqui eu tenho esse hábito vamos lá vou colocar aqui um a né? porque o a é o link interno eles estão aqui ó... eles estão no mesmo diretório então se eles estão no mesmo diretório por exemplo eu quero abrir esse primeira aula HTML ó... eu vou fazer um ctrl c inclusive não aconselho eu estou colocando aqui porque... pra facilitar a explicação pra vocês mas não é aconselhado deixar espaços entre um e outro eu vou deixar por enquanto então já copiei o arquivo eu já sei que é HTML tá? então... beleza eu só vou aqui dentro e coloco ó... primeira aula HTML aliás ponto HTML eu só faço isso não tem mais o que fazer ó... tá? ó... fiz um ctrl s a não ser aquele tarjeto que você vai definir se vai abrir a mesma na mesma página ou não apenas isso daqui tá? vamos lá ver agora o navegador vou atualizar deixa eu ver aqui Gui eu acho que sumiu cadê tu Gui? ah... ô pessoal esqueci aqui de que? esqueci de colocar aqui ó... a descrição ele não tá aparecendo porque não tem nenhum trecho tá? e aqui eu vou colocar por exemplo link interno pessoal preciso ter um texto algum objeto pra gente clicar senão a gente vai clicar onde? olha lá o link interno tá vendo aqui ó... então quando eu clicar agora em link interno observa que o primeira aula ele vai ter que aparecer não sei porque não apareceu ainda ah... tá... porque tinha movido ali e observa que já apareceu a primeira aula então nesse caso como é um link interno aí tá correto porque ele fica só na mesma guia tá? fica na mesma guia aqui só atualizando tá ó... só atualizando certo? mas no link link externo não o link externo observa que já abre uma nova guia aqui na parte superior tá? então existe essa diferença aí ó... então clicou lá em link interno por exemplo tá? ó... ele já vai certo? pessoal eu vou só pegar a água aqui e a gente já continua tá? se você tiver alguma dúvida pode colocar aí e a gente já... já tira tá? só um instantezinho um minutinho aqui tá? 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 tá... tá? 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 tá!? tá? tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu só fazer uma frequência rapidinha aqui e a gente já continua, tá? Só um instante. Deixa eu ver se onde é que eu estou, meu Deus. Quarta manhã. Vamos lá. Aí, pessoal, olha só, esses links aqui, esses links, eles simplesmente, deixa eu sair aqui e entrar que o meu celular está travado. Esses links a gente pode usar qualquer coisa para funcionar como link, ou seja, para o usuário clicar, tá? Existe qualquer, aliás, existe várias possibilidades. Por exemplo, até então aí eu só mostrei como a gente usar como link apenas um texto, né? Por exemplo, link interno e saiba mais. Mas digamos que eu quisesse tornar um exemplo, esse link interno aqui, eu desejasse tornar ele, por exemplo, um H1. Aliás, um H2, digamos assim, ó. Só eu vim aqui e colocar aqui, ó. H2, ó. E aqui eu usar o H2 sem problema nenhum. Olha só que lá agora o link, ele já vai ficar grande, né? Ele já vai crescer lá agora, ó. Olha lá, tá vendo? Já ficou grande, tá? Então, se você clicar, você sabe que ele é A. Se você quiser, você pode tornar também a imagem um link, ou seja, para quando clicar, ela direcione para um local, sem problema nenhum. Como é que eu posso fazer isso daqui, ó? Olha só. Digamos que na primeira imagem, ó. Na primeira imagem, eu quero transformar essa primeira imagem em um link. Eu posso? Posso? Olha lá, ó. Eu posso vir aqui. Eita, na verdade tem que ser... Deixa eu ver aqui, viu? Eu vou usar esse Saiba Mais aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou usar esse link. Olha bem. Vou no primeiro aqui, tá? Vou abrir uma tag A. Vou teclar Enter. Só você observar que a tag A, ou melhor, a imagem, ela tem que ficar dentro do link. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe que a tag A, ela fecha aqui, ó. Vou fazer um Ctrl X, ou se quiser eu posso apagar e fazer aqui de novo, ó. Ou Ctrl V, eu poderia fazer assim, ó. Fechar, sinal de menor, aliás, e barrinha, que ele já fecha também. E esse link aqui, ó. Esse linkzinho aqui, ó. Esse linkzinho aqui, ó. Esse linkzinho aqui, eu vou copiar e vou colocá-lo aqui dentro, ó. Dessas aspas, ó. Tá vendo? Coloquei ele aqui também. Então, eu vou fazer um Ctrl S. Olha só. Vou atualizar. Então, a imagem, olha a diferença agora, tá? Ó, a imagem agora, ela tá com a mãozinha. Então, só aparece a mãozinha quando é um link. As outras, não. As outras, ela não aparece, ó. Tá vendo que ela não aparece? É só uma setinha. Agora, a primeira fica uma mãozinha. Então, quando clicar, o que acontece? Ela abre, ó, uma nova janela com aquele mesmo site que a gente linkou agora há pouco, né? Pra um link externo, digamos assim, tá? Então, assim, pra gente usar como link, tá? Você pode usar qualquer objeto. Você pode usar um retângulo, uma elipse, um vídeo, uma imagem, um H1, um H2, um parágrafo. O que você quiser usar ele como link, você pode. Desde que, por exemplo, o conteúdo, por exemplo, a imagem, que é essa daqui, ó. Tá vendo? A imagem, ela tá entre as tags A, ou seja, entre a tag de link, tá? Deu pra entender aí, pessoal? Ou ficou confuso? Hein, pessoal? Deu pra entender ou ficou confuso? Me dá um feedback aí. Deu pra entender. E aí, Joelma? E aí, Arthur? Ok. Então, já sabe que você pode utilizar qualquer coisa como link, tá? Então, olha só, na página 24 e 25, a gente viu aí os linkzinhos, tá? Agora, vamos para, por exemplo, na página 26, a gente já usa os objetos tabulares. Então, eu vou agora pedir um novo documento. Vou até apagar essa primeira, segunda aula aqui, tá, pessoal? Vamos começar um documento do zero. Eu vou vir aqui, ó, view, tá, sintaxe, e vou colocar HTML, tá? Então, ó, a estrutura é sempre a mesma. Quando eu, no sublime, quando eu colocar o HT e tecla enter, ele já faz a estrutura pra mim. É aconselhável que você venha aqui, ó, cria um atributo lang e coloca lá o pt-br, tá? No título, eu vou colocar aqui, trabalhando... Aliás, vou colocar só o nomezinho em tabelas. Porque nós vamos... Aliás, apesar que aqui ele fala em elementos tabulares... Deixa a tabela mesmo. E mais abaixo, eu vou colocar o meta, né? Tá? Pode ser na frente que tem problema, não. É porque eu sou meio organizado e, pra mim, assim, fica mais... Eu acho que fica mais fácil vocês compreenderem um abaixo do outro, ao invés de estar tudo na mesma linha, tá? Vamos lá. Vocês já viram como trabalhar com tabelas lá no Word, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Assim, a gente pode fazer exatamente as mesmas coisas. Claro que através de um código, através de uma regra, tá? Então, pra gente... Inclusive, vou colocar aqui, ó, um H1, tá? Vou colocar aqui, ó, trabalhando... Ele... Trabalhando com tabelas. Bom, vou vir aqui abaixo. Então, a tag, pessoal, pra que a gente possa criar uma tabela, primeiro é a tag table, tá? A tag table, ela é a tag principal, aquela que a gente usa exatamente pra se criar uma tabela, tá? Dentro da tabela, a gente pode adicionar alguns atributos. Como, por exemplo, a gente pode dizer que a largura, ó... Todas as vezes que você vê esse nomezinho aparecendo aqui, esse wide, ele corresponde à largura, tá? Então, digamos que a largura da tabela, eu vou dizer que ela vai ocupar, um exemplo, 60% da tela. Inclusive, a gente vai trabalhar muito com unidades de medidas. As unidades de medidas, elas podem ser pixels, tá? Ou ela pode ser também porcentagem. A questão da porcentagem é que ela é responsiva. Ela se ajusta ao tamanho da tela. Como ele diz, por exemplo, 60% da tela. Então, digamos que você tenha um celular, tá? Então, ela vai ocupar 60% da tela do celular. Mas se você definir, por exemplo, 500 pixels, digamos que um celular, ele tem lá mais ou menos 320 pixels de largura. Vai aparecer a barrinha de rolagem pra você visualizar a tabela, arrastar e ver a tabela inteira. Então, a gente usa muito a questão da porcentagem também. A borda, por exemplo, a border, eu vou dizer que ela vai ter 2px. Nesse caso, não precisa eu colocar o px, mas se eu colocar, tudo bem. Não tem problema, não. Então, quer dizer que ele vai ter uma borda com a largura de 2px, tá? De 2 pixels, melhor dizendo. Vamos lá. Pra gente criar uma estrutura de uma tabela, a gente primeiro tem que criar o título da tabela, tá? A gente tem que criar, a gente tem que fazer a criação do, aliás, dos títulos das colunas. Vou deixar pra gente ter... Melhor, vamos fazer logo, né? Ficar mais fácil aqui. Eu vou criar, por exemplo, um Caption, tá? No Caption, a gente coloca, deixa eu ver, essa tabela fala, por exemplo, dados dos alunos, um exemplo, tá? Então, a Tag Caption, ela simplesmente, ela cria um título pra tabela como um todo. Então, inclusive, essa Tag Título, suponhamos que mais abaixo a gente defina que essa tabela vai ter 3 colunas. Automaticamente, ela vai simplesmente fazer o quê? Ela vai mesclar e centralizar, que foi isso que a gente já viu lá no Word, por exemplo, lá no Excel, a questão do mesclar. Então, podemos fazer o Caption pra gente colocar um título da tabela. Pra gente criar um título de... Cadê aqui? Um título... Um título de colunas, ou seja, cada coluna, ela já ficar em negrito, tá? A gente faz dessa forma, a gente faz, cria um TR, tá? E, aliás, só uma correção, viu, pessoal? Às vezes até me confundo. Na verdade, o TR, ele cria uma linha na horizontal, tá? Então, vocês sabem que a tabela é criada por linhas vertical e linhas horizontais. Então, o TR, ele cria a linha horizontal. E, dentro desse TR, a gente faz a divisão das colunas. Então, como é que faz pra gente criar uma divisão de uma coluna? A gente usa a tag TH, tá? Só que a tag TH, ela é utilizada apenas pra o título, ou seja, a primeira linha da tabela, a gente usa a TH. Às demais, a gente vai usar o TD, vocês já vão ver como é que funciona, tá? Então, TH, cria-se uma linha na horizontal, tá? O TH, ele divide essas linhas. Por exemplo, tá? Quantas colunas eu quero ter? Então, eu já posso fazer isso, tá, pessoal? Se eu vou montar a tabela, basicamente eu já devo saber quantas colunas eu quero. Então, ó, cada vez que eu faço esse TH aqui, ó, quer dizer que vai aparecer uma coluna. Ou seja, a linha horizontal, que é o TR, será dividido em três vezes. Ou seja, três colunas, tá? Se eu quero criar quatro colunas, eu coloco TH, mais um TH, ou seja, quatro THs e assim sucessivamente. E, entre cada TH, eu vou colocar o título, porque eu tô criando títulos. Ó, pessoal, ó. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, matrícula, tá? Vou colocar aqui, ó, aluno. E vou colocar aqui e-mail, por exemplo. Vou colocar telefone. Vou colocar telefone, tá mais prático aqui. Então, ó, recapitulando. Nós criamos uma tabela. Essa tabela, nós dizemos que ele vai ocupar 60% da largura da tela e que ela vai ter uma borda de dois pixels. Informamos também que ele vai ter um título, tá? Então, o título da tabela é dados dos alunos. E nós temos uma linha horizontal que será dividida em três colunas, tá? Porém, essas três colunas, elas vão estar no formato de título da coluna e não título da tabela, tá? Aí, mais abaixo, eu vou usar outro TR, tá? Lembrando que o TR a gente usa pra quê? Pra criar uma linha na horizontal. E agora, eu vou utilizar o TD, pessoal. Aí, você vai dizer o seguinte, pessoal, professor, por que no primeiro a gente usou o TH e no segundo a gente utilizou o TD? TH é pra títulos das colunas, tá? E o TD seria pra você criar apenas os dados cadastrados. Então, ó, eu tenho três colunas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Selecionar, fazer um CTRL-C, CTRL-V, cadê aqui? CTRL-V e CTRL-V. Então, se eu tenho três colunas aqui, obviamente, eu vou também ter três colunas na próxima linha. Então, só eu seguir essa ordem aqui, ó. Matrícula. Por exemplo, vou colocar assim, ó. MC-0001, por exemplo, tá? Nome do aluno. Por exemplo, aluno. Vou colocar aqui, ó. José. Por exemplo. Meu V tá travando aqui. Vamos lá. Telefone. Digamos que eu venha aqui, eu coloco o telefone dele, eu dico que é 99999-9090, um exemplo. Tá? Vou só salvar pra vocês verem aqui como é que vai ficar, tá? Vou salvar aqui. Tá aqui, ó. Tabelas. Vou clicar em salvar. Tá? E vou abrir esse arquivo aqui só pra vocês verem aqui como foi que ele ficou. Vou apagar aquela imagem. E olha só, pessoal, como foi que ficou. Primeiro, coloquei lá, trabalhando com tabelas, tá? Aí veio aquele caption, que ele é um título da tabela como um todo. Tá, pessoal? E o matrícula aluno e telefone, observe que pelo fato de eu ter utilizado aqui, ó, o TH, tá? Pelo fato de eu ter utilizado o TH, observa qual foi o comportamento que ele assumiu. Ele assumiu uma... Um negrito, tá? E automaticamente ele já ficou centralizado, exatamente porque ele tem a propriedade de definir essa formatação, ou seja, centralizado e negrito. Os demais, ó, eu utilizei aqui o TD. Então, como eu utilizei o TD, ele assumiu o quê? Ele assumiu o comportamento de dados apenas. Então, ele não ficou maiúsculo, ele não ficou centralizado. Professor, eu posso definir maiúsculo? Eu posso. Posso colocar centralizado? Pode também. Mas é uma coisa à parte, tá? Então, ó, digamos que mais abaixo eu quero inserir mais cadastros, ou seja, eu quero inserir mais alunos. Lembra que eu falei agora há pouco, pessoal? Vai ter muito conteúdo que vocês vão repetir. Não vai precisar vocês estarem digitando tudo. Então, ó, o que é que eu vou fazer? A partir de agora, todas as linhas são iguais, ó, todas as linhas são iguais. O que é que eu vou fazer, ó, um CTRL-C, tá? Desse bloco, ou seja, da linha inteira. Aí eu venho aqui, ó, CTRL-V, tá? E eu vou só renomeando. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, a irmã do José. Vou colocar a Maria da Silva. Digamos que o telefone dela mudou um pouquinho aqui, 9191, tá? Ah, mas digamos que eu vou cadastrar outra pessoa. Então, eu vou colocar aqui, ó, 03. Então, eu vou dizer que é Marcos... Marcos Pereira, por exemplo. O telefone dele, eu vou colocar aqui 3, vou colocar aqui um 4, uns 5, aliás. Tá? Digamos que eu vou cadastrar mais alguém, ó. E eu vou lá e faço o CTRL-V. Então, eu já cadastrei um 4, agora eu vou para um, aliás, um 3, vou para o 4. E eu vou dizer que, por exemplo, o nome desse cara aqui seria Sebastião Belarmino, por exemplo. Tá? E aqui eu vou colocar que vai ser 0090, por exemplo. Ah, professor, como é que eu faço para criar outro? Ó, só eu vim aqui e CTRL-V novamente, ó. E aqui você vai dizer o seguinte. Já fiz o 4, agora eu vou para o 5. Digamos que eu vou aqui... Vou colocar aqui Criusa da Conceição, por exemplo. E o nome, o telefone da Criusa, digamos que vai ser 0000, por exemplo. Tá? Vou salvar. E olha aqui como é que ele vai ficar agora, pessoal. Ó. Observe que simplesmente eu fui adicionando, tá? Quantos cadastros eu necessitar. Então, a estrutura de uma tabela, ela é muito simples, digamos assim, para se fazer, né? Então, você compreendeu, por exemplo, ó. Você compreendeu que a tag table é a tag principal. Você entendeu que o caption é o título da tabela. Você entendeu, por exemplo, que o TR, ele serve para você criar uma linha na horizontal. Que o TH, ele serve para criar uma linha na vertical, ou seja, as colunas. Que a mesma coisa acontece com o TD. Porém, o TH é para o título. E o TD seria para os dados, digamos assim, né? Para o restante dos dados. Entendeu tudo isso daí, pessoal? Observe que você monta uma tabela fácil, fácil. Agora, recapitulando aí. Se terminou a aula, ou melhor, antes da próxima aula, você não praticar isso daqui, né? Obviamente, você vai se confundir. Porque é uma coisa nova. É uma coisa que eu digo a vocês que é parecido. Então, tem informações parecidas. É muita tag, ó. Por exemplo, em uma aula só, a gente já viu quantas tags aqui. A gente já viu, por exemplo, o doc tape. A gente já viu o HTML, a gente já viu o reader, a gente já viu o título, a gente já viu o meta, a gente já viu o body, a gente já viu o H1, a gente já viu o table, caption, tá? TR, TD. Observe que não é uma coisa simples. IMG, que a gente viu agora há pouco, tá? Tag A. É muito, pessoal. Eu reconheço, é muito. Agora, se não praticar, aí vem as confusões. Certo? Pessoal, deu para compreender essa estrutura da tabela? Bem, pessoal, deu para entender aí? Deu também. Deu também, né? Só um instantezinho, deixa eu ir aqui ao banheiro e já volto, tá? Inclusive, se alguém quiser ir aí ao banheiro, pode ficar à vontade aí, que a gente já volta. Então, eu vou fazer um instantezinho, deixa eu ir aqui. Se inscreva no canal. 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 todos os... líquidos... e... do bolo... e vai lá... colocar esse... por exemplo... por exemplo. faz a... e... 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 e...